Bora galera, alavancando banca de cliente aqui ó, tá? Gostavam aí, se você quiser alavancar sua banca também, me chama no WhatsApp, meu alavancar tá aqui na descrição do vídeo Eu alavanco sua banca aí galera, pra o valor que você quiser, o valor que você quiser Ele aqui vai querer 100 mil, já tá aqui com 56 mil e aqui é só alavancar a banca dele pra chegar aí a ter os 100 mil Se você quiser alavancar sua banca assim, me chama no WhatsApp, meu alavancar tá aqui na descrição do vídeo Me chama lá que eu pego sua banca e alavanco o valor que você quiser Se você estiver precisando aí de 10 mil, eu alavanco os teus 10 mil Se você estiver precisando aí de 20 mil, eu alavanco até os 20 mil O valor que você quiser na sua banca eu alavanco, beleza? Ah, tô precisando comprar um carro de 20 mil, eu alavanco até 20 mil 30 mil, 30 mil, 100 mil, eu alavanco até 100 mil, beleza? Então chama lá que eu pego sua banca aí e alavanco, tá? Então chama lá que eu pego sua banca e alavanco e bora ganhar dinheiro aí, beleza? Meu WhatsApp tá aqui na descrição do vídeo, só você me chamar lá que eu alavanco sua banca aí, ó De forma 100% garantida, beleza? Bora lá, bora, bora Bora lá, bora, bora Bora lá, bora Obrigado.